Hoje é sexta-feira de Santa Cecília e para nós que fazemos parte da Diocese de Quixadá temos a grande alegria de hoje, logo mais à noite, participar da celebração que cinco seminaristas serão ordenados diáconos. Rezem por eles hoje. Então vamos lá. O culto à Santa Cecília, que deu nome a uma basílica construída em Roma no século V, se fundiu amplamente a partir da narração de seu martírio em que ela é exaltada como exemplo perfeitíssimo de mulher cristã que abraçou a virgindade e acabou sofrendo martírio por amor a Jesus Cristo. Peçamos também intercessão de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Vamos lá. O evangelho de hoje apresenta também a expulsão dos vendedores do templo. Jesus fez um chicote com cordões e afastou todos para fora do templo, as ovelhas, os bois, tudo aquilo que estava profanando, o dinheiro, tudo, tudo, tudo que havia. Esse gesto suscitou uma grande impressão nas pessoas. Com efeito, esse gesto de Jesus e sua mensagem profética compreende-se plenamente à luz da sua Páscoa. Temos aqui, segundo o evangelista, Lucas I, anúncio da morte e ressurreição de Cristo. Seu corpo destruído pela violência do pecado, torna-se a ressurreição lugar do encontro universal entre Deus e os homens. Então diz o Papa Bento XVI, não é Jesus que destrói o templo, mas na verdade ele é abandonado a destruição pela atitude de quantos, de um lugar de encontro para todos os povos com Deus e transformar um covil de ladrões em lugar para os negócios. Mas como sempre, a partir da queda de Adão, a falência dos homens torna-se ocasião para um compromisso ainda maior, que é o amor de Deus em relação a nós. A hora do templo da pedra, a hora do sacrifício de animais tinha sido superado, o fato que agora o Senhor afasta os mercânicos, aqueles vendedores, não só impede um abuso, mas indica o novo agir de Deus. Forma-se o novo templo, o próprio Jesus, no qual o amor de Deus se inclina sobre os homens. Ele na sua vida é templo novo e vivente. Ele que passou através da cruz e ressuscitou é o espaço vivente do Espírito e vida, no qual se realiza a justa adoração. Assim, a purificação do templo como ápice da entrada, da soma de Jesus em Jerusalém, é ao mesmo tempo sinal da ameaçadora ruína do edifício e da promessa do novo templo. Promessa do reino, da reconciliação, do amor, que na comunhão com Cristo é instaurado além de qualquer fronteira. O Senhor quer curar nossos corações, limpar os nossos corações, nós que somos o templo do Senhor. E como se Ele repetisse a minha casa, meu coração deve ser uma casa de oração, casa onde Deus habita. Por isso que às vezes nós precisamos dizer, Senhor, expulsa do meu coração tudo aquilo que não é teu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia.